Música Não entendi, talvez tenha que ser aí na furtividade, utilizar o corvo e sair matando todo mundo Quanto mais o corvo utilizar, melhor Parece que é isso, galera E começou, valendo, hein Aê Vem aqui, vem Ninguém explicou pra mim, olha o cara tentando vir e não consegue Pronto, morreu o primeiro Segundo Terceiro Muito bem Calma Chamou É nessa hora que você pode utilizar o corvo pra distrair eles Mas eu não preciso Muito bem Continuando aí Quem mais Tá legal Já era Fica esperto aí Aquele cara tá de frente, não tá não? Difícil assim Quase que ele me viu Quase que ele me viu Que pena, hein Que pena, hein Então ali, ó Que pena, cara Que droga, cara Que pena, 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 cara Estão tudo de costa. Morreu os dois. Perfeito. Só pegar as coisas aqui e já era. Poxa vida, hein, cara. Quem diria que ia ser tão fácil assim. Está lá embaixo. Fica esperto com esses inimigos. Tem que ter uma caverna aqui, ó. Ahá, aí tem. Como é que eu entro aí? Aqui, ó. Vem aqui, vem. Estranho. Roube todos os artefatos. Eu errei aí na última, mas pelo jeito nós conseguimos finalizar essa do Corvo, galera. Foi ruim também. As três foram horríveis. Pelo amor de Deus. Posto de Wayne Locan. 586. Um bronze aí, bem mal feito. Conseguimos a energia de batalha. Sair do desafio de maestria. E aí, galera do canal Forgot Infineers Games. Eu sou o Roberto Silva. Peço pra vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando o nosso conteúdo. Esse canal é voltado para gameplay e vamos descobrindo dicas juntos. Espero que tenham gostado aí, galera. Forgot Infineers Games, o canal de jogos da nova geração.